A chuva está chegando aqui à região do Agreste Meridional e com isso o governo de Caetés, em parceria com a Secretaria de Agricultura e com o IPA irá distribuir várias toneladas de sementes para os agricultores aqui do município. Eu conversei com o prefeito Nivaldo Tirri, que falou da alegria e da satisfação em poder trabalhar em benefício do homem do campo. Na verdade é um trabalho que já vem feito há vários anos, né? E a gente agora veio aqui acompanhar o trabalho do pessoal na separação das sementes que a gente adquiriu com recurso próprio. Então é uma parceria, como você disse, que todo ano a gente faz e esse ano, novamente, a gente vai poder ajudar a população do Caetés na plantação de sementes, que é muito importante para a nossa região. Eu sempre disse ao secretário Lindofo que a gente ia fazer o que pudesse para melhorar a vida do pessoal do campo, porque através deles também melhora a vida do pessoal da cidade, né? Porque a gente, na verdade, a alimentação nossa praticamente vem toda do campo. Então a gente tem que investir nisso. E nós, se Deus quiser, também vamos, além da disposição de sementes, fazer a aração das terras, que deve se iniciar no início de maio agora, né? Para a gente, com tudo isso, poder ajudar a população de Caetés a aumentar a sua renda. Se Deus quiser, que o ano tudo indica que vai ser muito bom de chuvas. Então a nossa esperança é de que esse ano seja maravilhoso para toda a população da zona rural de Caetés. Essa semente é muito bom, porque é todos os agricultores que vão receber essas sementes. Principalmente nós da associação. E eu quero agradecer a Terri, que vem dando esse apoio à nossa agricultura familiar, que é muito importante para nós. Seis toneladas de feijão é bom, porque nós vamos dividir para todos os sócios e para todos plantar. Nós conversamos também com o secretário de Agricultura do município de Caetés, Lendor Falmeda, que falou sobre essa distribuição e sobre tudo que irá realizar no setor agrícola. Olha, aqui a gente vai distribuir, são seis toneladas de feijão preto, Esse feijão é doado pela prefeitura e o governo do estado enviou duas toneladas de feijão carioca e 14 toneladas de milho e mais 490 quilos de sorgo forrageiro. Então a gente está terminando de ensacar o feijão da prefeitura, já estamos inclusive entregando aos presidentes de associações e também ajudando no transporte da mercadoria das cimentos do IPA. 70% da população do Caetés é da zona rural, então a gente tem esse cuidado de atender bem o pessoal da zona rural. Eu faço tudo aquilo que eu vou até onde eu posso, nós temos o apoio do prefeito Terri e a gente, você sabe que 100% a gente não pode agradar, mas a gente faz o máximo possível e estamos aqui à disposição de todos os agricultores do município.